Fala pessoal, tô aqui com a Fernanda, CEO da Orca Love, e vocês vão entender mais sobre trabalhabilidade e empregabilidade. Mas antes da gente mergulhar nisso, eu quero que você, Fernanda, se apresente pra galera entender um pouquinho mais sobre você, sobre a Orca Love, e aí em seguida a gente mergulha no tema. Pode ser? Então, boa tarde, Diego. Boa tarde pra todos esses jovens que estão aqui com a gente hoje, buscando seu lugar no mundo. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Verdolim, mãe da Esther, de 12 anos, da Sarah, de 6 anos, duas garotas aí que vão fazer a diferença no mundo. Sou relações públicas, especialista em marketing educacional, fiz o mestrado em administração, e eu costumo me apresentar falando que eu defendo como causas a educação de qualidade pra todos, a inserção da mulherada na tecnologia e o desenvolvimento do potencial humano baseado nos pontos fósseis, naquilo que a gente faz com naturalidade. Hoje eu estou como CEO e founder da Orca Love, né? O Medtech que desenvolveu uma plataforma que ajuda as instituições de ensino a preparar seus estudantes pros desafios do novo mundo do trabalho. E aí já vai a primeira dica pra quem quer se preparar pros desafios desse novo mundo. Acompanha a gente aí no Instagram, gente, vale muito a pena, tem muito conteúdo legal lá pra ajudar vocês, estudantes, universitários, a fazer a tão sonhada mudança de vida, mobilidade social, né? Encontrando aí o trabalho dos seus sonhos ou estágio, né, Diego? A gente se conheceu numa palestra que era pros docentes, né, da Uniswan. E aí, desde então, a gente cada vez se tornou mais próximo. É muito legal, gente, a plataforma porque realmente bate muito na tecla do que a U fala sobre empregabilidade e trabalhabilidade no sentido de você realmente conseguir seu primeiro emprego. Inclusive, Fernanda, de fato, é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, a galera falando mais sobre trabalhabilidade, né? Eu vejo que você bota sobre workability. Então, qual é essa diferença? De onde vem esse conceito de trabalhabilidade versus empregabilidade? O que a galera que tá no mundo universitário, assim, tá procurando? O que faz sentido? Comenta um pouco mais aí pra gente. A empregabilidade com a trabalhabilidade é uma mudança de era, tá? É uma quebra de paradigma, né? Durante vários anos, né, nós fomos ensinados a buscar um bom emprego, né? O que a gente fala de trabalhabilidade é quebrar essa visão, Diego, de emprego. Emprego tá contido dentro do trabalho e trabalho é muito maior que emprego, né? Fernanda, explica melhor sobre isso. Vamos lá. Historicamente, gente, de 1960, bem lá na época dos nossos avós, as relações de trabalho, elas estavam focadas no que a gente chama de a era do emprego. Nessa época, o ideal do profissional seria crescer em uma mesma organização durante toda a sua trajetória profissional. Nessa época também, a concentração estava essencialmente em competências técnicas, em especializações. Ou seja, quanto mais nos especializarmos em uma determinada atuação, mais próximo do sucesso estaríamos. Inclusive, aposentando na mesma empresa, tá? E foi a época de carreiras claras, lineares. Ou seja, a gente sabia o que a gente precisava aprender e fazer pra gente subir os degraus aí da carreira de auxiliar, de assistente, de gerente e de diretoria também, tá? Então, o sucesso aqui era começar em uma empresa pra se aposentar na mesma empresa. Do ano de 90, 1990 ao ano de 2000, a gente vive o que a gente chama de a era da empregabilidade, que a gente conheceu, acha que tá vivendo isso ainda, mas a gente já mudou de era já faz um bom tempo. Nessa época da era da empregabilidade, boa parte das características da era do emprego ainda se mantém, só que agora na perspectiva da gente navegar em outras organizações. Ou seja, da gente poder construir a nossa trajetória profissional em mais de uma organização. Foi a era dos nossos pais, eu peguei ela lá no início também da minha carreira. E desde o ano de 2000, ou seja, 20 anos atrás, Diego, a gente acompanha a mudança pra era da trabalhabilidade. E nessa nova era, essa lógica da empregabilidade não funciona mais. Aí vocês vão falar assim, Fernanda, mas por que que não tá funcionando mais? devido a um motivo principal que eu e você sentimos, e todo mundo aí sentiu na pele, acelerado pela pandemia, que é mudança, tá? A imprevisibilidade. A gente vive aí um momento único da nossa história, onde a única constante é a mudança. A gente é pressionado o tempo todo, tanto em nossas vidas quanto carreiras, a adaptar, mobilizar diferentes capacidades, nossas competências, para a gente entregar de diferentes formas, diferentes resultados. Nessa nova era, nossas várias experiências, tanto de vida quanto carreira, elas são rearranjadas em dinâmicas variadas, para nos permitirmos sermos profissionais que a gente chama de multipotencial. Um profissional mais conhecido como o profissional do futuro. Aquele que consegue identificar as competências, e a partir das competências que tem ali, ele consegue gerar renda e riqueza e trabalho, tá? Esse é o conceito central da trabalhabilidade. O diploma aqui, gente, ele não é mais suficiente para te levar, né? Onde você pode e quer chegar. Para isso acontecer, você vai precisar se dispor a uma reinvenção, a um estado que a gente chama de lifelong learning. Aprendendo para sempre, né? A vida toda, né? E esse aprendendo para sempre, é aprendendo para sempre sobre o quê? Sobre ser você, e sobre ser, sobre você, né? E sobre ser você de diferentes formas, num mundo diferente a cada novo dia. Quanto mais eu me autoconhecer, identificar aquilo que eu faço bem, aquilo que eu faço naturalmente, e as competências que eu tenho, mais eu vou conseguir criar novos arranjos profissionais, que vão me dar a sustentação necessária, para eu poder navegar melhor nessa era da trabalhabilidade. Deve ter complicado aí para alguns, gente. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Diego, para ficar mais claro para vocês. O Diego é um garoto dessa nova geração, né? Que como vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo, ele toca como CEO, uma startup, né? De preparação de jovens universitários, mas é também uma influência digital, pela habilidade extraordinária que ele tem, de se comunicar, de saber escrever, de falar com essa nova geração. E ainda, Diego, você poderia também abrir outras frentes aí, a gente já até está abrindo aí, para gerar renda, trabalho e riqueza, tomando como investidor de startup, e até conselheiro de startups. Pegou aí, gente, o conceito? O conceito, então, de trabalhabilidade, é a capacidade que o ser humano tem absorver as habilidades, conhecimentos e competências, para gerar, então, renda, trabalho e riqueza, e não necessariamente enquadrar naquele job description, de vagas, tá? E aí, você pode atuar como empreendedor, como autônomo, profissional liberal, ter diversas atuações ao mesmo tempo. Se resume aí, alguns autores gostam de falar que é o potencial produtivo de uma pessoa para gerar soluções efetivas em um determinado contexto, não somente em uma carreira, mas em diversas situações, né? E atuações profissionais simultaneamente. Eu queria entender, na perspectiva do porquê que isso está acontecendo, né? Então, porquê? Porquê que isso nasce? E quais desafios a galera pode esperar sobre isso, sabe? Essas mudanças, como é que a galera pode enfrentar isso de melhor maneira, sabe? Isso tudo, gente, aconteceu por dois grandes fatores, tá? Motivos em específico. Primeiro, o surgimento de novas tecnologias, né? Que substituíram grande parte das atividades, as principais ocupações e profissões, né? Que a gente vive hoje. E o segundo motivo, a velocidade dessas mudanças. Que antes da pandemia, aconteceu rapidamente e pós-pandemia, gente, aumentou exponencialmente. Eu costumo falar que a pandemia trouxe para o nosso presente o que aconteceria 10, 15 anos à frente, né? E o que isso impacta para os estudantes hoje? Para vocês, jovens, estão aí no mercado de trabalho, né? Lutando aí pelo seu lugar no mundo. Isso impacta em tudo, gente. Vamos lá. De acordo com pesquisas mais recentes do mundo do trabalho, 90%, gente, grava esse número, 90% das atividades das principais profissões hoje, por exemplo, médico, advogado, professor, elas serão automatizadas até o ano de 2026. Isso significa que o que esses profissionais fazem na maior parte do seu tempo hoje, somente 10% eles vão continuar fazendo. E aí vocês devem estar pensando, tá, Fernanda, mas o que eles vão fazer com os 90% restantes? Então, gente, aí está o nosso maior desafio e também a maior oportunidade que está na mesa, né? A gente vai precisar criar novos arranjos profissionais. Na verdade, aprender a criar arranjos profissionais. Novas atuações que sejam, então, capazes de resolver problemas. da sociedade e gerar renda para nós, né? Então, é legal, é, é assustador também, mas está aí uma baita de uma oportunidade. Galera, vocês que estão assistindo até aqui, coloquem nos comentários o que vocês estão achando e se vocês estão com medo ou não sobre esse assunto, que é legal a gente debater e aí eu vou discutir com vocês nos comentários. Fê, uma das questões que a galera tem mais medo no cenário universitário, inclusive eu recebi isso numa caixinha de perguntas, que foi, ah, eu terminei a minha faculdade e eu não consegui estagiar e agora eu quero entrar em determinada área. Sabendo dessa questão de trabalhabilidade, que dica você daria para os universitários que estão enfrentando isso e, tipo, como é que eles conseguem realmente conseguir trabalhar no que eles realmente desejam, sabe? Gente, eu trouxe um dado aqui super interessante para compartilhar com vocês. Olha só, de acordo com pesquisas mais recentes do mundo do trabalho, os egressos do ensino superior, vocês que estão aí no finalzinho da jornada acadêmica, terão, em média, seis carreiras diferentes daqui para frente. Tem algumas pesquisas de aqui que falam de seis a quinze. Então, eles vão ter que criar, pelo menos, e significa assim, então, Fernando, você quer dizer que eu vou ter que criar, no mínimo, seis diferentes arranjos, mobilizar minhas capacidades, minhas competências, para, então, gerar valor para ele, né, para a pessoa, para o estudante e para a sociedade. Então, isso significa que os conhecimentos e habilidades adquiridos durante toda a sua jornada universitária, gente, não serão mais suficientes para te levar onde você pode e quer chegar. Então, a primeira dica aqui é entender o conceito de lifelong learning. Significa, eu já falei lá em cima, né, mas vou repetir, aprender para a vida toda. Então, a gente não pode parar de buscar desenvolver novas competências e habilidades, tá, Fernando? Então, você quer dizer que eu vou tirar meu diploma, estou custando a finalizar minha graduação, vou continuar estudando? Uhum. Para sempre? Uhum. Porque se muda constantemente, tem uma velocidade muito grande de mudança, se vocês não aprenderem a aprender para a vida toda, vocês vão ficar defasados, não vão conseguir criar arranjos profissionais para sustentar e gerar renda suficiente nesse mundo novo que a gente está vivendo, né, que é tão veloz e que tem tanta substituição de tarefas básicas pela máquina, tá? Então, isso é super importante. Esse aprender para a vida toda vai ser essencial para te ajudar a criar novos arranjos profissionais. Exemplo, finalizei a graduação de administração, consegui um estágio na área de logística e com o curso de Excel avançado que o estudante fez como atividade complementar, ele pode gerar, então, renda trabalhando como um freelancer, por exemplo, ajudando pequenos negócios na gestão orçamentária. Então, aqui, ó, gente, playmou com um hack legal aqui para vocês entenderem como que é essa geração de renda. Então, eu fiz administração, fiz o estágio de logística, peguei um curso de Excel complementar e esse curso de Excel complementar com a visão que eu tive de administração, eu ofereço o meu serviço para fazer planejamento, gestão orçamentária para pequenos negócios, tá? E a segunda grande dica é se autoconhecer e criar um plano de ação, né, um plano de carreira. E para te ajudar nesse desafio, eu trouxe aqui o modelo, né, do Ikigai que a gente usa na Orca Love para ajudar os estudantes, né, a encontrar sentido no trabalho, encontrar o propósito de vida, né, mobilizar aquilo que ele faz naturalmente e conseguir gerar trabalho, renda e riqueza e ser feliz, né, isso é o mais importante. Então, o Ikigai, pra gente, pra quem não conhece, é uma palavra japonesa que significa razão de ser, força motriz, aquilo que te faz levantar da cama todos os dias e dar o seu melhor pra esse mundo, né, pra resolver problemas. E o modelo é organizado em quatro eixos, tá? O que que você ama fazer é o primeiro eixo, o que que você é bom, segundo eixo, o quanto o mercado paga pela sua força produtiva é o terceiro eixo e o quarto eixo é o que que o mundo precisa. Quando esses quatro eixos, gente, eles se encontram, a gente descobre, né, bem clichê, mas é verdade, o nosso propósito de vida que é fundamental nesse novo mundo do trabalho. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais fácil é mobilizar todas as nossas capacidades pra potencializar nossa capacidade de ação, tá? Vamos lá? Vamos fazer um teste comigo? Vamos, Diego? Você faz comigo também? Então, bora. Vamos fazer a primeira tentativa, a gente descobrir o nosso Ikigai juntos, tá, gente? Eu trouxe aqui várias perguntas pra gente ajudar, pra nos ajudar nesse processo aí de autodescoberta. Todas essas perguntas têm um mesmo objetivo, mas elas são feitas em perspectivas diferentes. Portanto, você não precisa responder todas. Mas que você tiver mais facilidade, você anota aí. E a gente vai começar pelas perguntas do que você ama fazer, que são os seus interesses, aquilo que brilhou os meus olhos quando fala sobre aquele assunto, eu paro e, opa, quero dar uma palpite. Então, quais assuntos mais chamam a sua atenção? Em que tipo de atividades você gosta mais de se envolver? Já parou pra pensar sobre isso? Sobre o que mais gosta de estudar e pesquisar? Quando tá de boa ali na internet e tal, nossa, sempre que eu tô de boa ali, vou dar uma olhada naquele tema, aquele tema sempre me atrai pra eu ler um artigo, pra eu ler um texto. Quais são esses temas aí? Vai anotando, gente. Sobre o que você está conversando sempre com seus amigos. Então, vai, ele mexe ali, a gente tá numa conversa, surge esse assunto, ou então você puxa esse assunto pra saber mais sobre isso, o que as pessoas acham sobre isso. Também é onde a gente consegue identificar os principais interesses da gente. E uma ideia, um projeto que você conhece, que não é seu, mas que você gostaria que fosse seu. Seu olho brilha na hora que você vê aquilo ali, e fala, você queria trabalhar com aquilo? Queria fazer aquilo? Ou então queria que aquele projeto fosse meu? Deu pra pegar aí? Vamos pro parte dois? Agora, gente, a gente vai descobrir o que você é bom em fazer, tá? A gente vai descobrir os seus talentos. Então, a gente falou primeiro o que você ama fazer, seus interesses. O que você é bom em fazer? A gente vai descobrir talentos. E aí, as perguntinhas são simples, tá? O que as pessoas falam que você faz bem? O que você acha que você faz bem? Bate com o que as pessoas falam? E o peso das pessoas ainda é maior do que a gente, tá, gente? A gente acha que a gente faz bem em algumas coisas, mas o que as pessoas normalmente falam com a gente é próximo, namorado, amigo próximo, professor de sala de aula. Eles falam muito com a gente sobre isso. Pai e mãe já falaram também. Que habilidades vocês têm que são naturais pra você? Alguém fala assim, nossa, por exemplo, Diego. É muito fácil de falar de uma característica que ele tem natural. Fala com muita naturalidade. Comunica muito bem, tá? Então, isso é natural dele. O que é natural pra você? Quais qualidades melhor te representam? Como as pessoas te descrevem? Quais são os seus pontos fortes? E o que você conseguiria ensinar de forma fácil pra alguém? Tá? Então, o que você ensina pra alguém facilmente? Então, aquilo é natural pra você. E agora, nós passamos por terceiro eixo aí, que é um terceiro eixo bem importante. É a hora de vocês entenderem a força produtiva de vocês. O que que de imediato você poderia ser pago pra fazer, tá? E são perguntinhas básicas. Dá pra gente anotar aí no papel, gente. Quais áreas de atuação você conhece bem e quais deseja conhecer melhor? O que que os profissionais que você conhece dizem sobre as áreas que você tem interesse? Como é a vida de profissionais que você admira e que tem profissões que você tem interesse? Já parou pra pensar e conversar com essa pessoa? Como é a rotina dela? O dia a dia? As dificuldades? Tá no consultório? Não tá? Mesa de cirurgia todo dia? Isso é super importante. E qual foi o caminho que esses profissionais percorreram e no que se especializaram? Até pra vocês terem insights do que aprender pra vida toda. Quais são aqueles temas que tem que estar aqui na mesa por meio que pegar o diploma opa, tem que correr atrás daquele curso. E o último eixo, gente respirando aí, ó do Iki Gai é muito pouco explorado até com profissionais mais sêniores é o eixo da que como a gente pode contribuir pra resolver os problemas mais críticos do mundo. E aí nós vamos colocar a figura aí pra vocês que são eu sempre pego, tá? os 17 problemas da ONU e a gente identifica ali naqueles problemas que são problemas críticos que o mundo vive, né? Quais deles esperam o maior interesse? Se eu fosse trabalhar em uma empresa que resolve algum problema qual desses problemas aqui eu gostaria de entregar a minha potência pro mundo? Ou se eu não for trabalhar nessa empresa se eu for criar algum negócio o que eu gostaria de resolver? Qual o problema que eu realmente gostaria de ficar estudando o tempo todo que isso não seria algo pesado pra mim mas seria algo prazeroso porque tem ali algo que conecta com o meu propósito de vida, né? Com aquilo que eu quero deixar de legado pra esse mundo, tá? A ideia, gente nesse quarto eixo é que tanto os profissionais quanto organizações eles tenham clareza de onde colocam sua potência profissional, tá? Então isso é super importante por exemplo eu escolhi educação de qualidade tá? O item 4 por acreditar que a educação é a principal ferramenta de mudança do mundo e foi assim que a gente criou o Orca Love, né? A plataforma que ajuda a preparar os estudantes pros desafios do novo mundo do trabalho então esse é o conceito e com esse que há e vocês vão conseguir identificar aquilo que você ama fazer aquilo que você é bom as atuações profissionais que vão fazer mais sentido pra você diante do que você ama e do que você é bom e aquele problema no mundo que você quer resolver quando a gente encontra a conexão nesses quatro nessas quatro respostas né? aos eixos isso faz total sentido pra gente a gente começa a trabalhar com o sentimento de mais paixão mais entrega né? mais sentido você vai trabalhar e fala cara eu tô eu tô fazendo alguma coisa pra mudar esse mundo eu tô entregando a minha potência pro mundo e aí muda toda a percepção que a gente tem hoje de trabalho e pra gente fechar com chave de ouro Fê é o que que você traz pra gente das principais técnicas das habilidades técnicas comportamentais que as empresas pedem né? assim como que essa galera consegue se preparar melhor pra conseguir passar e conseguir que está ali a tua tão sonhada vaga o teu tão sonhado trabalho Diego a gente tem um relatório aqui como a gente tem as universidades dentro da plataforma tem as empresas também dentro da plataforma e a gente tem um observatório do futuro do mundo do trabalho o que que a nossa inteligência faz? ela consegue identificar olhar pro mercado a gente tem ali primeiro uma visão macro do mercado a gente olha ele de forma regionalizada e consegue entender tanto as competências técnicas quanto comportamentais de cada atuação profissional que está sendo mais desejada pelo mercado tá? então a gente consegue identificar aquilo que faz mais sentido pro estudante desenvolver e aí a gente fez um foi até a Universidade Veiga de Almeida um case nosso que está utilizando a Worker Love a gente conseguiu buscar no ranking dos estudantes o que que os estudantes tinham de competência comportamental e competências técnicas as principais dos estudantes e a gente fez um match com as top 10 hard skills solicitadas pelas empresas e as top 10 soft skills solicitadas pelas empresas olha só que legal e aí nas top 10 hard skills a gente conseguiu perceber aí na região do Rio de Janeiro que hoje as empresas que contratam né a jornada estudantes na jornada universitária ainda as vagas elas pedem em primeiro lugar hard skills inglês segundo lugar Excel avançado terceiro Photoshop quarto Analytics em seguida HTML CSS JavaScript Core & Draw AutoCAD e SEO tá então essas foram as 10 hard skills mais solicitadas todas as vagas foram publicadas em 2021 dentro da plataforma por mais de 10 mil empresas então um banco de dados bem interessante que a gente conseguiu identificar aí as hard skills mais solicitadas e aí quando a gente olha para as soft skills a gente vê aí ó execução em primeiro lugar tá depois vem comunicação então a nossa capacidade de entrega tá então hoje gente capacidade de execução e aí uma dica né gente sempre dá isso para os estudantes a gente fala sobre portfólio de projetos né gente aqueles trabalhos que a gente faz durante toda a jornada universitária né infinitos trabalhos tira da gaveta começa a colocar no portfólio de projetos e mostrar isso no currículo porque a sua capacidade de execução tá ali tá e o que o recrutador quer ver é exatamente a sua capacidade de execução que normalmente você guarda na gaveta e nem lembra que tem e aí quando ele fala assim qual que é a sua capacidade de execução me mostra alguma coisa se você não sabe falar né então por favor estudantes não esqueçam de colocar o portfólio de projetos no currículo de vocês que são os trabalhos acadêmicos que vocês fazem ao longo de toda a jornada que não são poucos né então primeiro lugar execução segundo comunicação então Diego comunicação é a segunda soft skills mais requisitadas pelas empresas que compõem ali o entorno da veiga de Almeida e também de forma macro a gente consegue ver também que é visão analítica terceiro trabalho em equipe criatividade negociação liderança adaptabilidade tomada de decisão e organização então essas são as tops dez de soft skills e aí gente primeiro segundo terceiro lugar eu falei exatamente necessariamente nessa ordem tá então execução comunicação visão analítica trabalho em equipe criatividade negociação liderança adaptabilidade tomada de decisão e organização e aí gente o que que tudo isso quer dizer de um lado a gente tem uma lista de competências técnicas que destacam conhecimentos ligados à área de tecnologia tá e questões práticas né que poderão então gerar oportunidades de renda e trabalho para os estudantes de imediato né o Excel avançado é um bom exemplo né do outro lado a gente identifica os três maiores desafios para as competências comportamentais que são necessariamente capacidade de execução comunicação e visão analítica tá essas três competências estão ligadas à forma com que a gente aplica conhecimento ou seja a necessidade que o mercado tem de vocês estudantes não só terem o conhecimento em algo mas saberem fazer tá isso é super importante para dentro do mercado e como que a gente pode desenvolver Fernando a nossa capacidade de execução estágio obrigatório estágio não obrigatório buscar explorar ao máximo atividades práticas né trazer explorar muito esses trabalhos acadêmicos no dia a dia né aplicar o conhecimento mesmo que não haja no primeiro momento qualquer tipo de remuneração gente vale super a pena se a gente pudesse resumir tudo em uma frase é não subestime o poder do estágio e das atividades práticas em sua formação isso pode fazer e faz a diferença na sua história de vida na sua história de carreira gente seguinte na descrição desse vídeo vai ter todos os links ali para vocês conhecerem mais sobre Orca Love visitarem tudo mais então só vai que eu tenho certeza também tem muito conteúdo rico ali para vocês absorverem e voarem e Fê tem alguma mensagem final alguma coisa que você queira deixar aqui para a galera e aí a gente encerra adoro adoro deixar assim gente adoro o pensamento de Aristóteles que fala quando a gente encontra as necessidades do mundo quando nossas paixões e talentos encontram as necessidades do mundo ali está o nosso caminho ali está o nosso lugar foi assim que eu encontrei o meu sabe Diego passei 20 anos da minha carreira dentro de corporações aprendi muito explorei muito minhas habilidades e competências mas eu fui de bailarina educadora executiva de tecnologia e marketing e busquei minha melhor versão me transformando em uma empreendedora conformada com o sistema educacional tradicional e essa minha inconformidade com o sistema resultou no que resultou o Orca Love fazendo a diferença para a vida dos estudantes então quando a gente encontra aquilo que vai mover a gente muda tudo então acho que é isso o Ricardo não esqueçam de se auto conhecer porque isso é extremamente importante para vocês encontrarem o seu lugar então é isso galera esse foi o Papo Café sobre trabalhabilidade e eu te vejo no próximo conteúdo obrigadão Fê Música